oi gente bom dia depois de muito tempo vamos fazer um vlog hoje não porque eu não tenha feito antes é porque eu esqueci de editar e em algum momento eu posso mas hoje nós vamos gravar um vlog hoje vamos fazer compras vamos mostrar um pouquinho nosso dia hoje a gente vai em um mercado diferente que a gente nunca foi e agora eu vou gravar um vídeo do que ele vai ter que levantar pra mim porque a iluminação que tá melhor a iluminação que tá melhor olha que legal a gente tá fazendo um devocional toda segunda quarta e sexta seis da manhã no spotify ele bateu 100 reproduções incrível parabéns palminhas agora vou fazer um vídeo dele aqui gente que daqui a pouco a gente continua gravando aí eu tô grávida eu fiz um blog falando que estava grávida só que eu não postei já tem seis meses já tem seis meses que eu tô grávida e aí quando vocês verem o barrigão não se assustem eu estou grávida eu vou mostrar minha barriga para vocês e olha o tamanho dessa barriga é azul e é uma menina seis meses e é isso gente estou gravidíssima a skin de guilherme que vocês não sabem mas ele ama eu gosto muito de fazer com o mercado ele ama gente até então a gente tá vendo que compensa né até então os valores estão bons para pegar açúcar também é aí vamos ali nesse nessa sessão de fraldas e aí eu tô chocada e o preço aqui tá muito bom muito bom tá bom comparando o kit vai ser pra mim a gente comprou uma açúcar mascavo a gente trouxe pelo mascavo de quatro e pouco mascavo tá então eu tô amando em então tomando e aí você econômico econômico muito bom para o moço então parece tá tudo bem e como eu tô tô tentando fazer reeducação alimentar e vai comer que ele é meu marido e aí a gente tá tendo que fazer um comprar umas coisinhas mais caras só que aqui tá tá mais em conta gente olha isso macarrão espaguete olha o valor essa mesma essa mesma marca do outro mercado tipo assim um real mais caro nada coisa boa hein a melhor coisa é você fazer mercado em um lugar que você gosta dos preços e ele aqui fazendo cálculo eita como calcula como ele gosta gente como ele gosta tá quanto que você acha que vai dar nossa compra eu acho que eu quero dar uns quatrocentos reais quatrocentos reais eu acho que vai ser nessa faixa também quatrocentos vamos ver alguma coisa quatrocentos é quase um pouquinho talvez vamos ver e deu quatrocentos e quatro reais quase certeza e aí que que você achou dessa compra achei o mercado mais de conta que a gente fez foi esse aqui o lugar que a gente comprou mais com as pessoas melhores assim mais baratinho achei bem bom comparado aos outros muito bom agora vamos chamar a uber para ir para casa é isso gente fizemos as compras aí agora agora a gente vai para casa é uma compras é uma casa e hoje vai ter uma lá em casa mais tarde eu já tô cansado faz parte o que você tem uma ae 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 o ae 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 Oi gente, eu esqueci de continuar gravando Já limpei a casa toda Mudei as coisas do lugar aqui na sala Júlia já veio aqui, almoçou com a gente Já saiu Ele de novo, ele de novo E está aqui E agora estamos assistindo um jogo De as pegas dos Estados Unidos e Sérvia Isso, aí agora eu vou descansar um pouco Porque eu estou com muita dor de cabeça E muito cansada Eu limpei a casa, não falta Falta limpar O meu quarto Varanda E banheiro Vou deixar para amanhã porque eu não evito mais Gente, a gravidez está me deixando Como eu falo, muito cansada Aí hoje eu já Exidi muito Vim fazer feira Vim pegar a casa toda Todo entre aspas A gente não falta só Nosso quarto E aí eu vou descansar um pouco Porque mais tarde tem reunião aqui em casa Então eu vou ter uma galerinha aqui Como eu estou com muita dor de cabeça E eu sei que vai ter zoada Então acho que eu preciso descansar um pouco Porque senão eu vou ficar pior Mas é isso Quando eu lembrar eu vou gravando aqui, gente É isso, gente Daqui a pouco tem mais E o Stefan Curry está bagunçando O basquete da Sérvia Meu Deus do céu O homem é um monstro Não é à toa que a gente tem um Curry aqui também Eita Esse aqui é o nosso Curry Ah, que triste Que pai seja Diante de ti, pai Diante do seu instrumento Saber de origem Demoração Mas a atividade é bom Porque você melhora seu conforto Certo? Então Oi, gente Oi, gente Hoje foi dia de pré-natal E hoje a gente veio na maternidade Maternidade Hoje viemos fazer aqui na maternidade E a gente estava muito aflito, assim Ansioso Sem saber se a gente ia conseguir fazer aqui Porque aqui na maternidade só atende Quem tem gestação de risco E o meu, graças a Deus, está tudo normal Azul está bem Eu estou bem Graças a Deus E aí a gente conseguiu passar pela triagem Deu tudo certo Aí a gente passou pela médica Deu tudo certo Eles perguntaram se tinha Algum grau de risco Se Onde a gente estava fazendo o posto de saúde Indicou a gente para cá Encaminhou a gente para cá Por conta de alguma coisa de risco Falei que não Não vou mentir, né? E aí a gente fez Acompanhamento com a médica Ela viu que estava tudo bem E tal E aí eu tirei minha dúvida, né? Porque eu queria continuar fazendo aqui E aí ela falou Que se eu quisesse continuar fazendo aqui Eu posso continuar fazendo Porque todos os atendimentos aqui São com a médica Não é com o enfermeiro, né? No posto de saúde Você faz Três, quatro vezes Com a enfermeira E uma vez só com a médica E aí eu consegui Já fazer o agendamento Para a próxima Consulta com a médica Ela já recitou também Um exame que é pago Para a gente fazer de graça Ai, meu Deus Eu estou muito feliz E aí a gente também foi nisso Porque eu gostei de tudo até o momento Gostei Da recepção Das mulheres Das mulheres da recepção Gostei da triagem Das enfermeiras Do atendimento Da médica Todo mundo muito prestativo Gostei muito mesmo Aí a gente vai marcar Para vir aqui conhecer Por dentro Para saber como que é A estrutura lá Para receber o bebê mesmo, né? Para o parto e tal Tirar todas as nossas dúvidas Para ver se eles fazem Algum tipo de violência aqui, né? Fazer perguntas assim De formas discretas Só para saber mesmo Se eles apoiam ou não apoiam Algum tipo de violência obstétrica E conhecer e saber como que é, né? Porque até o momento A gente gostou de tudo, né? Vamos ver como é que vai ser Mais para frente É uma fase muito importante Falta só três meses e meio Mais ou menos Para Zuzu vir Então a gente está tentando Ser bem intencional Para conhecer tudo O que a gente puder E é isso, gente Eu estou bem Zuzu está bem Eu estou bem, estou bem Está bem, estou bem E é isso Ela segue aqui crescendo Vamos gravar aqui para vocês Ali é a casa O centro de parto natural É onde acontecem os partos humanizados E aqui é a maternidade Albert Sabin É uma das maternidades Que tem uma melhor estrutura E que é bastante reconhecida aqui em Salvador, né? Então a gente tem gostado dela até o momento Bastante Esse é o pai, gente Esse é o pai da criança Que entra na sala, na consulta Não entende as coisas E não questiona as coisas Calma, eu entendi tudo Menos uma informação Só que a informação que eu não entendi A Amanda fez assim Eu falei, Amanda, entendeu? Eu vou perguntar para ela quando a gente sair Gente, mas o acompanhante Não é para entender as coisas Porque a grávida esquece de tudo? Marcelo, não foi falta de entendimento Porque teve falta de atenção Foi falta de audição Ela falou, eu não conseguia ouvir o que ela estava falando Mas a Amanda não viu Ela fez assim Eu falei, Amanda ouviu Ela foi de paz Graças a Deus Essas questões são muito boas Ai, meu Deus Eu estou feita com esse homem Eu estou muito feita E agora a gente está esperando o Uber Para ir para casa Só que eu me Estou esperando o Uber, gente E é isso Comecei a gravar o vídeo Quando Comecei a gravar o vídeo Quando a gente saiu Da maternidade Porque eu esqueci de gravar para vlog Mas é isso, gente Não siga para mais detalhes Olha quem vai voltar para a academia Deve ter uma semana parada Academia é uma vez A gente está fazendo o kickbox Agora eu vou para a academia Não esqueça Olha o pai de fritinhas Olha a porra Olha a porra Olha a exame Volume 2 Bom dia Bom dia Aqui em casa Aqui em casa agora é assim Alexa 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 Nada, mulher A gente vai fazer exame hoje Ontem a gente teve pré-natal Na maternidade Aí hoje a gente vai fazer exame Eu vou fazer dois Eu vou fazer um milhão Mas o dele é tudo de sangue Então Acho que só vai tirar só Algumas Ampolinhas Mas não sei como é que falam Daquele negocinho de sangue Eu não Fazer um De glicemia Mas Às vezes eu estou desenvolvendo Diabetes gestacional Que é o que pega um líquido ruim Sempre me falam isso Mas ainda não tive experiência Vou ter experiência hoje E nisso a gente vai ficar Das nove horas Até mais ou menos Meio dia Lá Na clínica E aí vai ser um dia Um pouco Puxado hoje De lá a gente vai Na faculdade do guia Vamos tentar ir na faculdade do guia Porque é uma Em uma ponta E na outra E almoçar Com a A Lara mais tarde Que vai ser mais tarde Menino de tarde, né Porque Meio dia a gente vai dar uma clínica ainda Mas é isso Vou tentar registrar um pouco Pra vocês hoje Olha aqui a Zuzu Olha o tamanho Dessa garota É isso, gente Vou tentar gravar pra vocês Gente, horrível, horrível Quero vomitar Quero vomitar Não estou aguentando Aqui já fiz o vídeo Rapidinho dele Ele já pode comer Eu não posso comer Vou tirar sangue De novo Até uma hora Depois De novo Depois de mais uma hora Horrível Voltou pra academia E agora eu tô na fitness Comeu duas coxinhas Tranquilo Duas coxinhas não Duas coxinhas Essa mãe aqui Então se eu tô enxadando É mochila Corativo fofinho Foi, gente Acabamos de Fazer os exames Estamos indo agora Em uma cafeteria Tá comendo E já comeu Eu não comi nada ainda Todo jejum Até agora E aí Vou fumar um pouquinho Pra vocês Tô tonta, tonta Depois de cotas Na São Luís De novo A gente ficou feliz Tinha um ano de casado É, agora eu tô super feliz E aí E aí Can you go to your left? Então vamos almoçar com a Lara hoje, chegamos antes dela, não tem ninguém em casa e estamos aqui no mercado Esperando ela chegar, vamos ver que horas ela chega E aí gente, só tá fechado, tomara que não chova Tomara que tá logo fora, esperando a Lara chegar, assiste o meu choque aferrado E tomara que aqui não seja perigoso também Olha, quem chegou, esqueci de gravar a hora que ela chegou Vocês estavam muito engraçados ali sentados, tá? Estava aprendendo uma coisa, ela me deu isso aqui O que é isso? Eu vou colocar uma palavra O que é isso aqui? Isso aí foi do seu aniversário, eu tinha essa cópia aí Olha ela, a gente vai almoçar com ela Tenho duas boas notícias Duas boas? Qual é? Quais você achou? As duas, que as duas é boas? Não, quais você acha que são? Que são? Não sei não A primeira é? Gente, olha essa mesa Olha isso Camarone, molho branco Molho, molho o que? Sogro Sogro Olha Sogro Sogro E aqui o sugro Olha quem foi a chefe E a suchefe A chefe da noite A suchefe E também a filmeite E a suchefe E a suchefe Sucesso Só sucesso Gente, olha isso Meu Deus Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Mostrei as fraldas Não dá pra ver, gente Mas ganhamos dois pacotes de fraldas Para as usas Aí, olha Dois pacotes de fraldas Ah, que fofinho Agora estamos indo pra Goma Que isso, hein, Zéu Que isso, hein Que isso, hein E aí